Oi pessoal, como vocês estão? Hoje é dia 13 de fevereiro, famoso primeiro dia do centenário da semana de 22. Eu estou aqui de cabelo recém-pintado, pintei de um verde mais escuro ontem, vocês vão ver melhor em outros takes. E eu combinei de ir com a Tati do Instagram na contracapa, ler um pouquinho lá no Parque Nova Augusta, que eu não conheço ainda. Aí eu acordei bem cedinho hoje, faltavam vinte páginas pra eu terminar de ler O Donos do Inverno, que é o livro do Clube Dubli de fevereiro. Eu terminei de ler já. Faltavam também vinte e pouquinhas páginas pra eu atingir a meta de Devastos do Paraíso, que é a leitura do Catarse. Se você quiser ler com a gente, eu vou deixar o Catarse no comentário fixado, a gente vai ler até julho. E aí eu terminei também, porque eu falei, ah, não vou levar um livrão desse pra ler vinte páginas, né? E aí, estou lendo já o que é da Matilde Campilho também, eu comecei a ler uns poeminhas essa semana, tô na metade, tô em quarenta e sete por cento, segundo o Scooby. Mas eu confesso que eu não estou gostando, eu esperava estar gostando mais já. Então eu não vou levar ele, eu vou levar o Poeta Chileno, que é o livro do Zambra, que eu tô lendo com a Tati pro Projeto Spanoablante agora em fevereiro. Eu não faço ideia sobre o que o livro fala, tudo que bastou pra eu querer ler ele foi falar que ele é escrito pelo Zambra. Então eu vou levar vocês comigo pra esse passeio no parque, espero que vocês gostem. Já tô aqui com a máscara pronta e vou partir assim que desligar essa câmera. O livro do Zambra tá na minha bolsa, então eu mostro pra vocês um pouquinho quando a gente chega lá, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. 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 E eu tô aqui no horário de almoço, organizando algumas coisas. Ontem eu acabei lendo 32 páginas só do Poeta Chileno. Ele é muito divertido, eu falei pra vocês que eu tinha me ligado que eu não sei sobre o que ele fala. E a Tati, que já leu, comentou comigo que em linhas gerais dá pra falar que ele é sobre paternidade. Eu achei bem interessante, porque geralmente a gente lê sobre maternidade, né? Eu tinha esquecido o quanto o Zambra é divertido, ele faz umas colocações muito engraçadas, assim. Então, tipo, ele tá falando sobre um casal que se conhece aos 16 anos, tá tendo as primeiras relações amorosas. E aí ele fala, por exemplo, que esse primeiro sexo, o segundo sexo deles, né? Opa! Que foi uma relação realmente, né? Num lugar próprio pra isso. Que ele fala assim, ah, a relação sexual deles durou o tempo que um corredor de 100 metros rasos demoraria pra percorrer 50, sabe? Então ele usa desse humor que eu acho bastante inteligente. Eu gosto bastante, eu dei boas risadas lá no parque. Mas tava muito quente, a gente acabou voltando um pouco antes do que a gente imaginava pra casa da Tati. A gente fez aquele café que vocês viram. Aliás, a gente fez nada, né? Eu tava lá sentada e a Tati fez tudo. A gente ficou até de noite conversando e comendo e foi uma delícia. Nessas conversas eu falei pra Tati da minha organização de leitura. E ela falou, ah, mas você sabe que o clube do Gabo, né? Que ela tem um projeto de ler o Gabo em ordem cronológica que começa agora, neste sábado. Ela falou, você sabe que é sábado agora, né? Eu falei, putz, não. E aí eu nem tinha comprado o livro. Então o que eu fiz? Ontem, quando eu voltei, eu terminei de ler o Jockey, os últimos poemas. Eu não gostei desse livro. E aí agora eu lembrei, então, que o dia do Jockey é o mesmo dia do Gabo. Então, assim, não sei se eu vou no Jockey porque eu não gostei do livro. Então, se tem outro compromisso no mesmo dia, eu dou preferência pra algo que eu potencialmente vou gostar mais. E aí aqui é o Arrevoada, do Gabriel Garcia Marques, o primeiro livro dele. Eu comprei ontem meia-noite, quando eu cheguei aqui em casa, tipo, comprei enquanto eu tava assistindo o Big Brother. E chegou agora já, chegou na verdade super cedo, mas eu esperei o horário agora do almoço pra ir buscar. E ele é um livro curtinho, de 144 páginas. Mas qual é o problema? Hoje também é o dia em que vai ter os sprints de leitura do clube de ficção científica Dubba de Barbárie. Então, ali do lado tá o Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Calegã, que a gente vai começar a ler em live hoje. Então, eu vou realmente parar o Poeta Chileno, vou começar a ler o Arrevoada agora no almoço e tal. E aí eu vou intercalar ele e o da Ursula. O da Ursula, se a gente ler dois capítulos hoje, tem que ler um por dia só. Então, é bem tranquilo. E aí eu espero terminar o Arrevoada o mais rápido possível pra poder voltar pro Poeta Chileno. E eu tô dizendo isso porque, assim, esse final de semana, que é o final de semana do dia 18, 19, 20, né? Seis, sábado e domingo, no dia 19 eu tenho o Encontro do Gabo. E eu tenho até o final do mês, pra combinar com a Tati, a live que a gente vai fazer do Poeta Chileno. Então, eu tenho um fôlego maior. Todo mundo disse que se eu estiver lendo só o Poeta Chileno, eu vou conseguir ler em 5, 7 dias, porque apesar dele ser longo, ele é muito divertido. E isso realmente foi o que passou, sabe, pra mim. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o Arrevoada. Se você tiver interesse em ler o Gabo em Ordem Cronológica, é só o Gabo ficcionista, né? A gente já tinha lido o jornalista e o livro de peça teatral dele, que não tá publicado no Brasil, no ano passado. Você pode entrar no arroba na contracapa e vai ter lá um post sobre isso. Então, eu vou fazer esse esquema aí. Torçam por mim. E é agora que vocês veem, assim, tipo, como às vezes em meses que a gente tá menos leitor. Esse mês, por exemplo, já é dia 14. E eu terminei os Donos do Inverno... Eu li os Donos do Inverno por completo. Li o Jockey por completo, mas isso aí dá 400 páginas. Não é muita coisa comparado com o meu ritmo de leitura. E o Eu Te Tuba, eu finalizei. O meu Scooby tá dizendo que eu tô dando 70 páginas por dia. Mas mesmo assim, sabe quando você sente que você tá rendendo menos do que renderia? Porque Os Donos do Inverno foi um livro que eu gostei muito de ler. Quando eu pegava, eu lia 70 páginas dele de uma vez. Mas eu não tinha vontade de pegar de novo. Era difícil eu querer pegar. Aí, enfim... Acabam acontecendo essas grandes confusões. E eu não tinha colocado a revoada direito no meu cronograma. Esse me ferrou um pouquinho mais. Mas eu vou levando vocês junto comigo. E quando vocês verem esse vlog, provavelmente a leitura do A Floresta, O Nome do Mundo já vai ter terminado. Mas você pode apoiar o Bede Barbary lá no Catarse a partir de R$8. Mas tem diversas modalidades. E uma delas é essa. Que é um clube de ficção científica de mulheres. Então, a gente vai ler agora A Úrsula. E no meu seguinte março, a gente vai ler O Semente de Bruxa. Então, eu espero que vocês se animem de participar. E ajudar o Bede Barbary financeiramente. Porque isso muda completamente a forma de fazer conteúdo. Eu consigo investir em mais material. Eu consigo investir mais tempo na produção. Eu percebo já uma diferença de conteúdo. Desde que começou o Catarse. Por eu conseguir o que eu preciso. Sem necessariamente precisar tirar do meu bolso. E também por ter esse alívio. De saber que tem uma reserva ali. Caso alguma coisa aconteça. Eu consigo me dedicar até com mais vontade. Mas, sabe? Felicidade para esse tipo de produção de conteúdo. Então, considerem apoiar o Bede Barbary no Catarse. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. E volto mais tarde com vocês aí. Para dizer o que rolou dessas loucuras de cronograma errado. Oi, pessoal. Como vocês estão? Ai, meu cabelo está muito lindo hoje. Meu Deus, eu estou amando. Não tinha visto ainda. É. Aquelas. Hoje é terça-feira, dia 15. E ontem eu acabei lendo. Deixa eu tentar tirar daqui. Sem derrubar o livro. Sem derrubar a câmera. Porque vocês estão numa pilha de livros, né? Eu li até a página 75. De Floresta, o nome do mundo. A meta era até a página 50 e pouco. Só ontem na live. De sprints. Mas eu acabei lendo um capítulo a mais. Que era o capítulo de hoje. Eu estou amando já. Estou apaixonada. O livro vai contar a história, então. De um grupo de exploradores. Colonizadores. Que vão para esse planeta. Para extrair madeira. E outros recursos naturais. Que a terra precisa. Mas não tem. Porque ela foi completamente destruída. E devastada. E aí. Esse livro para mim é uma grande metáfora. Da própria colonização, né? Dos povos europeus invadindo a América. África, etc. E aí a gente tem no primeiro capítulo. Um desses soldados. Que assim. Violenta mulheres. Que não tem nenhum pudor. De porra nenhuma. Para ser muito sincera. Que escraviza os seres nativos ali. Os povos autóctones. No segundo capítulo. A gente tem o ponto de vista de um desses autóctones. E no terceiro. A gente tem de um cientista. Humano. Mas que é muito mais. Do lado. Digamos assim. Dos povos autóctones. Do que desse. Cara. Esse milico. Que quer destruir essa parada toda. E a narrativa é super fluida. Etc. Começa no meio da coisa acontecida. É super legal. Já tem dois paralelos. Com os dois livros anteriores. Que eu li da Úrsula. Que estão no ciclo de Heinrich, né? Tanto os dispossuídos. Quanto a mão esquerda. Que é o fato de que aqui. Eles acabaram de conseguir. Construir o ansível. Que está sendo construído. Em mãos dispossuídos. E já foi amplamente utilizado. Em a mão esquerda e escuridão. E também. Por causa da construção do ansível. Está se formando a liga dos países. A liga interplanetária. Que é a razão. De o protagonista. Da mão esquerda e escuridão. Estar em outro planeta. E que não existe ainda. Em hoje expossuídos. Mas enfim. Está sendo uma ótima leitura. Eu comecei o sprint ontem. Com a Carol Vidal. E com o Márcio. Do Leitor 97. Que tinha um canal aqui. E estávamos todos gostando. O encontro vai ser. Na semana que vem. E eu acho que eu termino logo. Porque é maravilhoso. Hoje cedo. Eu acordei. E li um pouquinho. Quase nada de Arrevoada. Eu cheguei na página 20. Mas eu não sabia. De nada sobre Arrevoada. Eu só sabia que era o primeiro livro do Gabo. Primeiro que ele escreveu esse livro com 22 anos. O que faz a gente pensar. O que estou fazendo da minha vida aos 26. Que não escrevi um livro. Para ser um dia nobel de literatura. Mas enfim. E esse livro aqui. Vai contar uma história. Que se passa em Macondo. É a primeira história em Macondo. E para quem não sabe. Para quem não conhece outras obras do Gabo. Macondo é a história onde se passa. A senhora de solidão. Eu vi na orelha que tem outras obras. Eu não sabia disso. Eu achei que era só de 100 anos. Que se passam em Macondo também. Mas eu fiquei ainda mais feliz. De saber. Que logo no primeiro tem essa referência. Eu li só até a página 21. Realmente não foi nada. Eu só acompanhei a protagonista. Falando que ela foi levada pelo pai. Para o funeral de um cara ali. Da região. Um médico. Pelo que eu estou entendendo. Mas ainda não se desenrolou exatamente. Mais nada. Vou pegar ele hoje. Eu tenho terapia. Então um pouquinho antes da terapia. Um pouquinho depois. Eu pego ele para ler direitinho. E para manter a tradição. Porque ontem. Eu mostrei para vocês o unboxing do Revoada. Chegou um pacotinho aqui. Que eu acredito ser. Da editora Pinar. Para quem não conhece. A Pinar. É uma editora que funciona por. Financiamento coletivo. E eu apoiei simplesmente todos os projetos. Que eles fizeram. E é deles mesmos. Então olha só. O kit que eu apoiei. Vem com. Ah. Deixa eu mostrar o livro primeiro né. O livro é a família do comendador. Da rua na manso. Eu vou abrir para vocês verem. Porque essa capa está linda. E eu vi que o livro tem ilustrações. Então eu não posso deixar de mostrar para vocês. Aqui ó. A família do comendador. Esse livro aqui. Olha gente. A folha de guarda. Belíssima. O marcador aqui também. Ai. É encantada por essa edição. Não tem como não. Tradução de Regina Simão da Silva, Miriam Cristina de Costa Souza, Luma Virginia de Souza Medeiros e Maraísa Araújo Silva. Tem uma apresentação da tradução da Regina Simão da Silva. Que bicho de quatro cabeças será? E um pós-fácil das outras três tradutoras. Dois pós-fácils. Um de coautoria e outro independente. Então tem bastante material extra. Eu amo. De paixão. E esse livro tem, deixa eu ver, com todos os extras, tem 187 páginas. Ou seja, super tranquilinho, super fácil de ler, rapidinho. Fácil eu não sei, né? Mas rápido é. Eu gosto de vir ver meu nome aqui atrás. Deixa eu salto. Eu sempre venho ver. Para ver se está escrito certo. Está escrito certo. Não sei porque está escrito errado, porque está certo no Catarse e já vi em outros, né? Mas enfim. Ah, e olha, tem esses detalhezinhos aqui em cima da página. E tem também umas ilustrações, ó. Algumas em preto e branco eu vi que tem umas coloridas. Deixa eu tentar pegar pelo menos uma colorida. Aqui. Foda. E eu sei, eu não me lembro mais a sinopse desse livro direito. Mas eu sei que tem a ver com uma família de mulheres fortes. Mas também, se não me engano, tem a ver... Esse livro se passa no Brasil, apesar de ser da Argentina. E tem a ver alguma coisa com romance de abolicionista. Então, porra, que foda, né? Veio também esse caderninho lindo da Pinar. Com elastiquinho e folhas... Ai, gente, tem fitinha. Folhas brancas e fitinha. Amei. Amei. Como se eu já não tivesse 500, mas... Igualmente... E como se eu não tivesse 500 ecobags. Eu também peguei o kit que vem com a ecobag. E tem essa frase foda. Que é... Em nossa família, o gênero feminino é o mais forte. E eu gosto dessas ecobags que, tipo... São de livro, mas elas não têm o nome do livro na capa. Ou, enfim... Né? Você pode usar. E é só isso mesmo. Tem só um trecho aqui. Muito linda. Ainda em verde, que é a minha cor favorita. Enfim. Cumpri esse ritual aqui. Não prometo que todas as entradas desse vlog vão ter unboxing. Mas se tiver chego coisa no dia, eu abro junto com vocês. E é isso, gente. Até a próxima entrada. Espero ter terminado o livro do Gabriel Garcia Marques pra eu voltar a falar com vocês. Mas ainda é, no geral, a gente fala em veganismos. A gente tem que falar em veganismos. Porque hoje existe essa galera que quer se diferenciar desse discurso tão... De uma visão tão branca e tão... É simplificada. É coisa como se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação com a galera. O corpo e sim, inclusive, sobre veganismos. Sobre a pessoa que se faz assim, sobre a pessoa que se faz assim, sobre a pessoa que se faz. E aí, é comparado na partida como a gente vai com a gente agora. Mesmo forte, mesmo de medo, mesmo de medo, vamos lá. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Hoje é dia 16, quarta-feira. E deixa eu mostrar aqui pra vocês que o meu forest tá rodando. Ainda falta um minuto e dez. Eu trouxe vocês aqui pra fora pra gravar um takezinho antes de começar a trabalhar e não gravar de novo no escritório. Tô aqui enchendo meu café. Hoje eu fiz um pouquinho mais que eu costumo fazer. E acabou que ontem à noite eu consegui ficar mais ou menos... Eu usei o forest. Eu não uso sempre o forest, tá? Vamos voltar. Deixa eu falar do forest antes de qualquer coisa. Quando eu tô falando com vocês, eu tô limpando a cafeteira. Eu vou passar uma água nela pra limpar o filtro e tudo mais. Então pode ser que faça barulhos. Espero que não atrapalhe a conversa. E eu vou ficar me mexendo na tela também, gente. Desculpa. Eu gosto que os vlogs mostrem um pouquinho do que eu tô fazendo. Porque senão fica parecendo, tipo, sei lá, uma resenha gravada em partes, sabe? Tipo, de vários livros. Enfim... É... Eu não uso sempre forest pra fazer leituras. Porque eu acho, tipo... Eu não gosto muito de ter uma lógica produtivista. Então, assim, muitas vezes acontece da galera mandar mensagem perguntando se eu tenho conteúdo, ensinando a ler mais e tudo mais. E eu fico muito chateada com isso. Porque é tudo que eu não defendo, sabe? Tá, me enchendo aqui a cafeteira pra poder passar água, né? E topar. É tudo que eu não defendo. Porque eu acho que a gente tem que ler com qualidade, não com quantidade. E eu sinto que, às vezes, quando eu leio sem querer ler, acontece muito de eu não conseguir prestar atenção. De eu não gostar do livro, mesmo sendo algo que tem tudo a ver com o meu estilo de leitura. Então eu vou evitar ao máximo. Mas o que acontece, às vezes, é que eu fico um pouco ansiosa. E aí, eu não consigo parar de ler o celular. E eu uso forest pra isso. Quando eu quero ler, mas eu não tô conseguindo me desvincular dessas coisas. Pronto, agora vai passar água aqui na cafeteira. Ó, acabou o tempo do forest. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava fazendo esse... Essa arvorezinha. Enfim. Então tem esses momentos que eu tô mais ansiosa. Eu uso forest mais pra bloquear o meu celular, pra eu não ver as notificações, do que pra ter esse tempo de leitura. E aí, ontem, eu coloquei duas vezes 25 minutos, com um intervalinho ali. E eu consegui chegar na página 70. Só que quando eu li o último capítulo, eu não tava conseguindo entender direito. Então o que eu fiz? Eu li até o final do capítulo. Mas eu coloquei o marcador na 66. Aí hoje de manhã, eu li esse capítulo. Tipo, eu acordei, lavei o rosto e tal. Deitei na cama de novo e li esse capítulo. E aí agora eu consegui colocar... Eu coloquei 25 minutos, mas eu terminei e faltavam uns dois ainda, né? Cheguei na página 91. Eu não comecei mais um capítulo. Porque, deixa eu ver... Dois minutos eu não ia ler nada, né? Mas, assim, o próximo capítulo tem 10 páginas. Então, 12, né? Não ia dar muito certo. Então eu decidi parar aqui, porque eu tenho que ir trabalhar. Eu vou começar a trabalhar logo depois que eu terminar esse update do vlog. E o que acontece? Ontem eu disse pra vocês que esse livro tinha o ponto de vista de uma criança que tinha sido levada com o avô pro enterro de um cara. Na verdade, esse livro tem três pontos de vista. A gente tem o ponto de vista desse menino, que foi o que eu comentei. A gente tem o ponto de vista da mãe. E a gente tem o ponto de vista do avô. Então tem essas três gerações da família. Eu falei que era uma menina ontem. Porque, assim, é muito comum que livros desses grandes autores, ainda mais o Gabo, que escreveu isso com 22 anos, tenham algumas confusões. E eu acho que tem muita dificuldade do Gabo de diferenciar o narrador na própria escrita. Ele diferencia o narrador pelo que eles falam. Então, às vezes, a personagem fala meu pai me levou. Então você sabe que é a mulher. Se ele falar meu avô me levou, você sabe que é o neto. Se fala eu fui naquela época com minha esposa, geralmente é o avô. Então você vai tendo que descobrir pelas pistas do enredo. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu acho completamente compreensível num livro de estreia. Então também não é um grande problema. E agora, o que está acontecendo é que a gente está tendo por esses diversos pontos de vista a história contada da história desse homem que morreu logo no começo. Então o avô foi quem conviveu diretamente com ele. A filha tem algumas histórias sendo contadas por ela por esse, digamos assim, por essa hierarquia familiar, né? Então a madrasta, o pai, vão contando algumas histórias. E o neto praticamente só observa algumas movimentações ao redor. É um livro bem fácil de ler, né? Eu li, então, de ontem pra hoje. Eu li uns 20 minutinhos, 1h10. Hoje eu li mais 20. Então 1h30 e eu cheguei na página 90. Tipo, é um ritmo de uma página por minuto. Isso é muito rápido, é muito acima do que eu leio. Então, realmente é um livro de fácil leitura e bem ágil. Eu estou gostando, mas não é uau, que incrível. Lembra que eu falei pra vocês ontem que eles passam em uma condo? Então, esse cara, esse que morreu, ele é um médico que ele aparece na casa desse avô e com uma carta de recomendação. E aí, tipo, quando eu mostro de quem é a carta de recomendação, é do coronel Aureliano Buendia, que quem já leu o Seu Ano do Solidão vai reconhecer o nome. A família dos Buendia é a família central, que tem aquela árvore genealógica gigante. Então eu achei sensacional essa relação também. Eu acho que é meio que isso que eu queria dizer pra vocês, mas eu queria registrar que, olha só, gente, tá dando brotinho no meu manjericão. Eu preciso trocar a água, porque tem uns que estão morrendo. Mas tá dando broto. Me disseram que eu posso comer, mas eu não sei como é que faz pra comer isso. Eu tô só feliz que tá dando certo. Queria registrar aqui com vocês, porque eu sempre mostro umas coisas que eu faço, né? Então, sei lá. E aí hoje cedo, tipo, hoje eu acordei mais cedo do que eu tava acostumada a acordar. Eu recentemente tenho acordado muito tarde, acho que dormi no calor, tenho me feito dormir mal, e aí eu durmo mais tempo. Então tô tentando me readequar a acordar mais cedo. E antes eu acordava seis horas da manhã, tô acordando sete e meia agora. Então hoje foi bom, porque eu consegui ler bastante agora cedo, e ainda consegui fazer uma faxilinha aqui na sacada, que precisava, igual as plantas, etc. E aí minha cafeteira ainda vai estar limpa no final disso tudo. Vejam só como é bom acordar cedo. Mas é isso, gente. Eu volto pra falar com vocês mais tarde. Ah, e sobre o Floresta é o Nome do Mundo. O Márcio e eu, a parte da leitura conjunto do Catarse, a gente vai comentar capítulo a capítulo por dia, como a gente sempre fez, lendo os livros da Úrsula. E aí, na verdade, a gente já fez isso com os da Úrsula, a gente fez isso com Mulherzinhas e com o Kadhi, que a gente leu também o Androids, e o Sonho com Velhas Elétricas. E ontem, tipo, eu tinha lido, na segunda eu li o capítulo de terça, e ele não conseguiu ler. Aí o que eu falei pra ele? Que se hoje ele não conseguir ler, eu vou ler o quarto capítulo, e vou mandar o áudio, porque a gente manda áudio que não tem spoiler. E aí quando ele conseguir me acompanhar, ele vai respondendo os áudios, aí não tem muito problema. Então, talvez amanhã no próximo update, eu fale dos dois livros, desse aqui e do Floresta. E eu com certeza vou ler hoje no Hora do Almoço, porque como ontem eu fiz macarrão, eu não tenho que cozinhar. Então é bem possível que eu termine esse no Hora do Almoço. Assim espero, porque eu preciso voltar pro Poeta Chileno pra dar tempo de fazer a live com a Tati. É isso, gente. Agora sim, beijo. Tchau. 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 aquém do resto do que eu já li do Garcia Marques. O Floresta é o Nome do Mundo eu tô amando, mas também não estou achando o melhor dos livros da Úrsula. E aí, se sobrar um tempinho, eu vou voltar pro Poeta Chileno e comer umas bolachinhas de chocolate. Então é isso. Volto pra atualizar vocês mais tarde. O Floresta é o Nome do Mundo. O Floresta é o Nome. O Floresta é o Nome do Mundo. Olá pessoal, como vocês estão? Tava vendo aqui a última atualização que eu gravei pra esse vlog foi na quinta-feira. Hoje já é sábado, dia 19, são 3 da tarde. E hoje cedo eu terminei Floresta é o Nome do Mundo. Eu tava comentando capítulo a capítulo com o Márcio. Tecnicamente a gente terminaria amanhã, mas o último capítulo tem 8 páginas, então não fazia nenhum sentido guardar esse finalzinho, finalzinho mesmo. E a conclusão que a gente chegou juntos é de que apesar de ele ser um livro muito condizente com o ciclo de Heinrich, que aqui no Brasil a gente só tem publicado Os Despossuídos e Algumão Esquerra da Escuridão, ele é um livro que acaba tendo um desenvolvimento um pouco menos rico, porque ele é mais curtinho mesmo e me parece que ele se utiliza de outras características. Então tem uma quebra pra quem vai desses dois para o Floresta é o Nome do Mundo. Porque aqui, por exemplo, o debate da colonização e da guerra ele é muito mais forte e acaba tirando algumas outras coisas que a gente estava acostumado a ver nos livros anteriores. Não que isso seja ruim, mas tem essa quebra de expectativa, né? E acaba que a gente está discutindo muito sobre humanidade, com menos interferência talvez nas tecnologias ou de grandes revoluções históricas do que nos outros livros aqui. Parece muito similar, né, a gente. O Márcio acabou encontrando também um comentário lá no Scooby dizendo que Amor Branco não reproduziu uma nota de entrada da própria Úrsula, que tem nesse livro na gringa, que fala sobre a influência da Guerra do Vietnã. E eu achei muito legal, porque tem um momento mesmo que eles falam sobre como é comum os grandes quererem baterem nos pequenos e muitas vezes os pequenos ganharem. E eu pensei logo na Guerra do Vietnã, que é um grande reflexo disso. Eu também li mais do Poeta Chileno, cheguei na página 114, mas eu não consegui pegar ainda por muito tempo, porque eu tava com outras metas. E eu não vou pegar outro livro agora até terminar o Poeta Chileno, porque na terça-feira tem live dele com a Tati. E eu decidi que eu vou fazer esse vlog durar até terça, porque eu acho que faz mais sentido na minha cabeça do que ele terminar hoje, só porque começou no domingo e tem sete dias. E vai acabar tendo dez, então. Então, tá tudo bem. Ontem a gente teve um encontro do Donos do Inverno e o Altair Martins foi incrível. O livro cresceu muito, muito aos meus olhos e eu tô louca pra fazer a resenha dele, pra poder colocar tudo que eu consegui compreender a partir desse papo, sério. Que experiência incrível, foda. Eu quero ler mais coisas do Altair Martins, com certeza. Inclusive, o que ele disse que tá escrevendo agora. E agora cedo, antes de eu começar a gravar, eu estava no encontro de arrevoada do Gabriel Garcia Marques, no projeto organizado pela Tati, do Na Contra Capa. Foi muito legal também. A Tati trouxe vários elementos históricos que com certeza vão estar presentes na minha resenha. Então, assistam pra conhecer um pouco mais desse livro. Também tem muita gente ali que gosta muito do Gabo, então que leram várias biografias e textos extras e estavam trazendo referências que eu não tinha sacado, como, por exemplo, a influência de Mrs. Dalloway na forma de contar, né? No fluxo de consciência e no passar-se em um dia a referência ao Som e a Fúria na criança que narra. O Som e a Fúria eu não li, então não teria como eu saber. Mas é muito interessante mesmo essa troca que a gente faz. É por isso que eu amo o clube de leitura. A bateria dessa câmera está apitando já pra mim, então eu vou me embora. E eu falo mais pra vocês quando eu avançar um pouquinho no quarto chileno. Não sei se amanhã exatamente eu vou ter avançado, mas eu espero que sim. Hoje eu tenho um aniversário, então eu não vou poder ler muito, mas talvez... Talvez eu chegar em casa e tiver com cabeça pra isso, mas se não amanhã com certeza vai ser um dia de sofá e livrinho. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Opa! Não, eu não tô em vídeo do canal, não. É só até daqui a pouco. Olá, pessoal. Como vocês estão? Provavelmente vocês estão ouvindo barulho de ventilador, hoje tá bem calor. Hoje é quarta-feira, dia 23. Eu estou aqui sentada lendo Poeta Chileno, mas antes eu queria falar pra vocês porque eu não atualizei o vlog. No domingo eu comecei a sentir alguns sintomas, na segunda-feira eles pioraram, na terça eu fui no médico e hoje eu fiz o PCR. O resultado só sai amanhã pra saber se era uma gripe ou se é covid. Eu já tô 100% bem, no máximo eu tô tendo uma dor de garganta logo de manhã, mas durante o dia, conforme eu vou me hidratando, ela melhora. E aí eu sei que nesses dias teve primeiro o desânimo por causa dos sintomas, depois eu fiquei desanimada porque eu fui no médico, eu tomei medicação, então fiquei bem mole. E aí isso também fez com que o meu tempo de leitura do Poeta Chileno se estendesse. Mas pra além disso, tem um outro fator que é mais inerente ao livro. Tem, acho que são quatro partes, e aí na terceira parte tem um momento em que a narrativa que tá focada ali no Vicente, que é o filho do Gonzalo e da Carla, entre aspas, porque ele é filho não biológico do Gonzalo, ele se apaixona por uma gringa e ela decide fazer uma reportagem, ela tá numa situação bem difícil, ela decide fazer uma reportagem no Chile e aí ele meio que apresenta pra ela os poetas chilenos pra que ela possa fazer essa reportagem e vai desenvolver ali um novo relacionamento no livro. Essa parte é bem interessante, mas me parece que o Alejandro Zambra quis fazer uma parte do livro que ela é muito mais compreensível pra quem está no Chile. É claro que com exceção do Nicanor Parra, que eu reconheci, e autores que já são falecidos, como a Gabriela Mistral, a gente não tem nomes de poetas verdadeiros, né? A Tati, do Na Contra Capa, comentou comigo que ela deu uma procurada nesses nomes, mas não encontrou uma correspondência direta, mas ela concordou, nós conversando, chegamos nessa conclusão de que são referências a poetas que estão vivos e que estão atuantes e que pra quem mora no Chile deve fazer muito sentido, deve ser divertido, algumas comparações, algumas questões que são colocadas, mas que pra gente acabava perdendo um pouco o sentido. E aí pra mim teve um fator extra que, por exemplo, a Tati discordou de mim, de que pra mim ficou cansativo, teve uma hora que eu não queria mais ler as entrevistas, e aí coincidiu de eu estar lendo essa parte bem no momento em que eu fiquei doente e isso me cansou demais. Eu acabei de terminar a terceira parte, eu li só 20 páginas hoje e faltam 75. Desde terça-feira eu tô de atestado médico, então tô aqui em casa, então amanhã eu também estarei e aí eu continuo lendo. Gostaria muito de terminar hoje, acho que é possível, eu não tô com sono ainda, então vamos ver como desenrola, com certeza eu tenho pelo menos mais uma entrada desse vlog, e amanhã talvez eu já edite ele, apesar de saber que ele vai demorar pra sair. Lembrando que amanhã à noite tem a live do Zambra. Inclusive hoje eu acabei não lendo direito porque eu tive uma live sobre a Marguerri Dura e eu aproveitei pra ontem assistir o filme dela Hiroshima Meu Amor, Hoje o Amante, e ontem eu também assisti Valentina, que é um filme nacional sobre uma garota trans, recomendo muito. Na altura que estiver saindo esse vlog, já deve ter saído o meu, pelo menos o assistido de janeiro, de fevereiro, não sei, se tiver saído eu vou colocar aqui. Mas eu vou falar mais desses filmes nesse vídeo de assistidos porque é um novo quadro do canal que eu quero aproveitar bastante, quero conseguir falar um pouquinho mais com vocês sobre séries e filmes que eu assisto, mesmo que eu tenha sentido que agora em fevereiro, por exemplo, eu quase não assisti nada, fui nessa altura, e por causa desse atestado que eu fui ver três filmes dessa semana. Amanhã, e aí hoje também, depois do encontro da live da Marguerite Dura com a Relicário lá, eu também participei do encontro de devassos para isso, também aqui, porque se tiver algum momento ali que eu cansar um pouquinho dos ambas, eu posso pegar o devassos, já que a gente chegou nessa nova meta, e acabou que eu me lembrei de uma dica que a Roberta deu no encontro passado, que é, deixa eu assistir o Flores Raras, que é o filme que conta a história da Elizabeth Bishop com a companheira dela, que agora não vamos lembrar o nome, mas também era uma arquiteta famosa, e que está disponível na Globoplay. Então, como eu também estou procurando atividades para fazer aqui em casa, eu acho que eu vou assistir ele amanhã, mas aí eu conto para vocês quando eu fizer essa nova entrada. É isso, gente, boa noite, e eu sei que ele já vai ter passado há muito tempo esse PCR quando esse vlog sair, mas eu estou aqui tentando estar otimista de que eu sou uma virose, sou uma gripezinha e não Covid. Então, é isso, gente, beijo. Essa é a entrada final de vlog mais feliz que eu vou fazer na minha vida, por dois motivos. Primeiro, porque hoje eu acordei e aí eu vi que as 24 horas do meu exame do Covid ainda não tinham batido e eu bati só 11h30, aí eu falei cara, então eu vou terminar de leopoleta chileno e eu terminei, já vou falar disso com vocês, só que eu acabei de ver o meu teste do Covid e deu negativo, estou muito feliz, é só uma gripe mesmo, eu acabei não podendo tomar a vacina da gripe porque quando eu fui tomar a do Covid eles ainda estavam com a orientação de não tomar com uma distância de 15 dias e os 15 dias deram semana passada e eu acabei não conseguindo ir, aí o karma fez com que eu pegasse a gripe, mas eu estou muito feliz desse dado negativo, vou seguir tomando a medicação para gripe, para desinflamar minha garganta e lendo os meus livrinhos, mas antes eu queria terminar com vocês, depois da parte que eu reclamei ontem um pouco, que eu achei um pouco demais dos poetas, a história acaba tendo uma boa movimentação, a gente tem o reencontro de dois personagens aqui no livro e essa parte é muito emocionante porque é a primeira vez que ele se vê na vida adulta e esse reencontro é muito bonito e o Zambra ele é foda, cara, porque eu percebi que ele faz várias movimentações aqui nesse livro em direção aos livros anteriores dele, então ele faz referências ao terremoto de 85, se eu não me engano, ele faz referências à ditadura militar, a protagonista chama Carla, a protagonista não, mas a companheira do protagonista chama Carla, são todas referências a formas de voltar para casa, assim como o próprio retorno do João Zalo para o Chile é uma forma de voltar para casa, tem vários momentos que ele faz algumas relações menorzinhas, como por exemplo dizer que quando você não sabe o nome de Márvore você as inventa, isso também me lembrou muito Vida Privada das Árvores, tem momentos aqui em que ele faz grandes críticas ao sistema educacional chileno, que está todo privatizado por causa dos resquícios da ditadura, e também ao fato de como são feitas as medições, as provas, etc, tem um momento até que ele coloca uma questão de múltipla escolha no meio do livro e não dá para dizer que não tem nada a ver com o livro múltipla escolha, tem também momentos em que ele interfere diretamente na narrativa como o final que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho a cara de bonsai, eu acho que os meus documentos que é o livro de contos dele foi o que eu menos consegui achar referências, talvez por ser o de contos, talvez porque eu pessoalmente não gosto muito desse livro, então as minhas memórias dele são um pouco prejudicadas, mas tem tudo isso aqui, eu acho que O Poeta Chileno é um livro do Zambra em que ele muda de projeto literário, mas ele traz consigo toda essa bagagem e eu achei lindo de ver, eu achei que de certa forma ele muda de projeto literário fazendo uma grande ode a todos os livros que ele escreveu e isso é sensacional, e esse livro ele termina de um jeito muito bonito e não é um spoiler, porque o que acontece, o autor se coloca na história, então tem um momento bonito que acontece entre o Gonzalo e o Vicente e ele decide encerrar a história aqui e ele diz assim, vou ter que ler um pouquinho antes senão não vai fazer sentido, tomara que não se percam de vista, ah não, tá, calma aí, tem que começar antes ainda, aqui na página 427, é quase meia noite, ninguém mais assiste a jogo algum, um garçom aumenta o volume de um reggaeton e Gonçalo e Vicente tem que falar mais alto para continuar conversando, divertem-se, morrem de rir, nenhum dos dois sabe o que vai acontecer depois, e nesse momento isso não lhes importa, eu também não sei, talvez Gonçalo se entusiasme e volte a escrever poemas, volte a ser plenamente um poeta chileno, talvez Gonçalo e Vicente se tornem dois amigos que se encontraram às vezes para conversar sobre poesia, ou talvez Vicente viaje atrás de Bru, ou atrás de ninguém e não volte nunca mais, ou fique em Santiago para sempre, como Gonçalo, e se encontrem ou briguem ou se percam de vista e voltem a se ver depois de 7 ou 20 anos, ou não se vejam nunca mais, talvez se encontrem de vez em quando a cada ano e meio, ou se encontrem por acaso em lançamentos de livros, em manifestações, em shows, em salas de aula, e esses encontros sejam sempre incômodos e tristes, até que um dia simplesmente parem de se cumprimentar. Tomara que não se percam de vista, isso seria o mais próximo de um final feliz, e até sinto vontade de continuar escrevendo até chegar em mil páginas, só para ter certeza de que pelo menos durante essas mil páginas, Gonçalo e Vicente não se percam de vista, mas isso seria condená-los, desprovê-los de vida, de vontade, porque inclusive é possível que queiram parar de se ver, que para algum deles, provavelmente para Vicente ou para os dois, seja o melhor. Não vou saber, não vamos nunca saber, porque isso termina aqui, porque isso termina bem, como terminariam tantos livros que amamos se arrancássemos as páginas finais. O mundo desmorona e quase sempre tudo vai à merda, e quase sempre machucamos as pessoas que amamos, ou elas nos machucam irremediavelmente, e não parece haver motivos para acalentar qualquer tipo de esperança, mas ao menos essa história termina bem, termina aqui, com a cena desses dois poetas chilenos que olham nos olhos um do outro e que dão gargalhadas e que por motivo nenhum querem ir embora desse bar, de modo que pedem mais uma rodada de chope. Gente, eu estou aos prantos, vocês estão vendo isso, né? Isso que é a terceira vez que eu leio essa parte do livro, em tipo meia hora, porque eu achei sensacional, assim, lindo. Acho que eu nunca cheirei tanto assim no canal, quando eu gravo resenha e me emociono é sempre mais contido, mas isso é lindo demais e o meu olho foi embaçando e eu comecei a ler errado, vocês me perdoem. Eu acho que isso serve de incentivo para ler esse livro, não? Acho que esse vlog termina aqui, gente. Um beijo para vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem qualquer coisa e até a próxima. e até a próxima.